E aí galera, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um preview de armas aqui de Monster Hunter Rise Hoje meus amigos com o Transmachado Sweet Axie Vou mostrar para vocês os novos movimentos e os movimentos que já estão disponíveis até o momento Espero que vocês gostem, as redes sociais do canal estão aí na descrição Lives rolando na plataforma roxinha, é só procurar por LepsTV Se você é novo no canal, eu convido para se inscrever para não perder nenhum vídeo Só ativar o sininho aí no Youtube Dito isso então, vamos ao vídeo Meus amigos, eu lembro a vocês em todo início de vídeo Se você quiser ter um conhecimento já do Sweet Axie A gente tem aí um tutorial completo dele funcionando no Road Iceborne Eu vou deixar aí linkado na descrição e no izinho Lá na sala de treinamento, você pode ver qual parte dos movimentos são parecidos, ok? Dito isso então, vamos mostrar um pouquinho da arma aqui Sweet Axie, eu gostei demais pessoal, demais Uma das maiores dificuldades que eu tinha com o Sweet Axie no World Iceborne É que basicamente você não poderia errar, tá? Tipo assim, posicionamento é muito, muito importante com essa arma Se você erra, você não tem escudo, né? Você não tinha muito iframes, né? Que são os frames de invencibilidade E cara, eles corrigiram isso agora No Sweet Axie, você tem alguns movimentos que te dão invulnerabilidade Então, melhorou demais a arma E tem alguns movimentos aí também que valorizaram muito A questão de mudança de troca, né? Já que ela é uma arma baseada nesse modo machado E você pode trocar ela para o modo espada Então, ela é um Sweet Axie por isso Você troca ela de modo espada para o modo machado É só apertar ZR e você está fazendo essa troca, ok? Basicamente, como que ela funciona? Aqui no modo machado, né? Deixa eu colocar no modo machado Você tem uma movimentação muito melhor, ó Você tem mais agilidade para chegar perto do monstro Enquanto o monstro está ali se movimentando Você vai utilizar mais ele E aí, golpes básicos Sacou a arma? Se você apertar X uma vez, ele dá um movimento de cima para baixo Duas vezes ele faz depois um corte rente ao chão Três vezes ele faz cima para baixo Um corte depois de baixo para cima Sempre que você der um golpe rente ao chão Se você apertar para trasear no analógico da esquerda Ele vai dar esse golpe de reposicionamento aqui, ó Que é bem interessante também Já pode pegar também na cabeça do monstro Outro movimento que você vai fazer é utilizando o ar No caso, você vai ficar spamando o ar E aí ele vai gastando a sua estamina Quando você apertar a X Ele vai fazer esse movimento e dar um golpe forte Com o modo machado Que potencializa, tá? Observe agora como o modo machado está como se estivesse carregado Logo ali ao lado também Da barra do machado Vai aparecer aquela setinha laranja Significa que você potencializou o machado Agora, para potencializar a arma por completo Você vai trocar para o modo espada, tá? Vai encher a barrinha Até ela chegar no limite máximo de potência E aí você vai conseguir tirar o máximo de dano da arma Mas para a gente conseguir subir ela ao máximo A gente vai ter que ir para o campo de batalha já já Mas é importante que você saiba isso Que esse combo agora com machado É essencial para que você comece a potencializar o switchaxe no máximo, ok? Agora, morfando ela para o modo espada Você pode desferir ataques com X Pode desferir também com A Até duas vezes aí ele vai executar esse movimento, tá? XXX Depois A duas vezes E você tem esse movimento aqui com X e A Que é o modo explosivo Depois você vai apertando X várias vezes E ele vai fazer essa explosão Porém, isso gasta bastante, né? Switchaxe tem aquela barrinha ali que está roxa no momento E quando ela fica baixa Você volta para o modo machado, ok? E aí ela vai enchendo automaticamente Enquanto você está no modo machado Ou você pode aí, por exemplo, agora Utilizar o movimento apertando ZR Você faz uma recarga manual Então voltou bastante da barrinha Você já pode morfar ela no modo espada de novo Continuar utilizando aí os combos, tá? Mas agora a gente tem algo muito interessante, tá? Antes deixa eu executar só mais uma vez a explosão X mais A X Pá Gastou ali, né? A nossa barra Agora você tem um novo golpe Utilizando aí o cabo inseto, né? A mecânica seda férrea Você apertar o ZL mais A Observe o que acontece Bum! Aumentou ali a sua barra, tá vendo? E ela está verde piscando O que isso significa? Que enquanto ela fica piscando verde Durante aquele momento Você pode usar o modo espada à vontade Que não vai decrescer Ou seja Se, por exemplo, você utilizar o ZL mais A Morfar com ZR E usar o X mais A E o X depois, ó Enquanto ela está piscando Você não perdeu nada de energia Enquanto usou esse combo Isso é interessantíssimo, né? É um combinho bacana de ser usado, né? ZL mais A Morfou para a espada X mais A Espamou Ó que maravilha Bacana demais, né? Esse é o primeiro movimento Ele é muito bom, né? Já dá uma dinâmica totalmente diferente Para o Switch Axe Para o modo espada Você pode voltar muito mais rapidamente Sem ter que ficar fazendo recarga manual, né? Utilizou aqui Gastou apenas um cabinceto Já volta bastante da barra E ainda ganha um pouquinho de vulnerabilidade Por um tempo ali, né? Na barra Você ganha alguns hits gratuitos No modo espada Não é bem em vulnerabilidade Em vulnerabilidade você ganha com outro movimento Que é o ZL mais X Quando você utiliza ele na direção do monstro Se o monstro te atacar nesse momento exato Você vai tomar um dano reduzido Vai perder muito menos HP Ficou muito bom isso aqui Te dá muitos segundos aí de iframes, né? Falei segundos exageradamente, né? Mas não é tão preciso Você não precisa ter uma precisão Como por exemplo De uma Long Sword ali Para fazer a esquiva perfeita Não, utilizou isso aqui, ó Você tem uma janela muito boa De invulnerabilidade, tá? Para evitar os golpes dos monstros Vocês vão ver na prática Quando eu mostrar daqui a pouquinho Isso já dá uma diferenciada Para a arma muito grande, né? Agora é mais reposicionamento Mas caso você erre Você pode utilizar esse movimento Para evadir Para evitar um dano massivo Que você ia tomar Ok? Ficou bacana demais A gente vai entender isso aí Na prática agora Vamos para o campo de batalha Que vocês vão entender melhor Aqui a gente tem o Hachian Vamos sacar a arma Ó, já podemos usar o ZL mais X Para tancar o grito dela Com aquele novo movimento Que dá invulnerabilidade, tá? Podemos aproveitar que ela subiu Spama o ar aqui Já prepara para dar o golpe mais poderoso Pronto, já bufou ali Inicialmente a arma Pode trocar para o modo espada Se posiciona De uma forma que você sabe Que está mais tranquilo Para evitar esse ataque dela Que envenena, tá? Perto da cara dela A hora que ela está cuspindo fogo Por exemplo, ó É uma boa Dependendo se você ver que não vai dar Aí você usa o movimento de Que te dá alguns iframes, né? Moves de invulnerabilidade Continua atacando ali Para a gente conseguir extrair O poder máximo da arma Até encher essa barrinha alaranjada Você inclusive Pode utilizar esse movimento Do ZL mais A Trocar para espada rapidinho E spamar enquanto ainda está verde Que já ajuda a carregar no máximo também Tá vendo como carrega rápido? Chegou ali na carga máxima Vai ficar essa aura verde ao lado E também A arma vai ficar Meio que eletrizada Então agora você vai tirar o máximo de dano Tanto no modo machado Com esse dano extra também Que já ajuda no KO do monstro Quanto quando a gente fizer A explosão Agora vocês vão ver Que ela Ela vai ser muito interessante No modo espada, né? Com o modo espada Carregado Chegou perto do bicho, ó Você gruda nele E faz a explosão É muito estiloso É muito massa E tira um dano Brutal também, né? Então Sempre tente Lutar Usando Isso que eu comentei com vocês Carregando inicialmente Ali o machado Depois Utilizando aquele mecanismo Para carregar rapidamente O frasco Utilize Esse tempo Que está piscando verde Para você trocar Dar um dano ali Explosivo Que sobe rapidinho também E chegou no verde Começa a espamar Explosão nele A vontade Bater também Na medida do possível No modo espada Vai depender muito Da brecha Que o monstro vai te dar, tá? Esse dano extra Com a arma Toda carregada Vai derrubar o monstro Vai deixar ele mais cansado Tudo isso Muito mais rapidamente, tá? O monstro vai ficando Muito desgastado Bom meus amigos Isso é o principal Que vocês precisam saber Dos movimentos Que já estão presentes Na demo Na versão final A gente traz aí As principais novidades O tutorial Completinho Da arma Espero que vocês tenham gostado Deixem um feedback Aí nos comentários O que você achou Da arma Aqui Monster Hunter Rise Gostou Dos novos movimentos Das novas mecânicas Não deixem de conferir Também O preview Das demais armas, tá? Elas estão disponíveis Aí no canal E tem uma playlist Criada Só pra isso Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Forte abraço Valeu E fui Tchau 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 Tchau